Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o Instituto Fernando Henrique Cardoso, a figura do Presidente Fernando Henrique, pelo qual temos tanto carinho e admiração. Então, queria repetir isto. Em primeiro lugar, agradecer o Instituto Fernando Henrique Cardoso, ao Presidente Fernando Henrique, pelo qual tenho tanta admiração de longa idade, a presença do Joel Edson, Presidente do meu centro, o qual nos últimos cinco anos tem sido para mim uma fonte enorme de satisfação e de trabalho criativo, inclusive em projetos em conjunto com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, inclusive agradecer ao Serginho, porque é um prazer trabalhar com ele, e aos debatedores, sem dúvida, que tiveram que ler o livro, pelo menos passar por cima, espero que tenha feito um esforço maior que de leitura e tese de doutorado, né, onde eu sei ler introdução e conclusões. E ao público que veio aqui, sem dúvida que eu, a razão deste encontro. Eu simplesmente me preparei, como já indiquei, e o Serginho pediu para falar umas poucas palavras. Esse é um livro, para mim, sui generis. Eu nunca escrevi um livro deste tipo, porque não é um livro de ciências sociais, ainda que eu sou um sociólogo, e acredito que meu ser sociológico aparece o tempo todo, transparece no livro. Mas, claramente, não legitimo o que está escrito lá dentro em nome de um conhecimento empírico, ainda que é parte do próprio esforço de escrever um livro, um certo conhecimento de biografia, etc. Mas uma defesa de valores, para mim. Uma defesa de valores, se vocês me permitem, porque foi escrito por uma única razão, que é biográfica. Filho de um pai que teve toda a família morta no holocausto e que me levou a uma infância que tinha muito sofrimento embutido com isso e que era uma figura maravilhosa. E que, em algum lugar, ele refletia a nossa forma mais profunda de ser duas coisas. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei com ele mais sobre judaísmo, devia ter 11, 12 anos, meu pai me disse uma frase, isso, Boruch, meu nome original é Boruch, né? Benedito. Depois eu descobri que era Bernardo. Mas, durante anos, era Boruch, né? Boruch, zu sein anid ist zu sein mensch. Ser judeu e ser gente. O resto é comentário. Ano depois eu descobri que um dos maiores rabinos da história, do judaísmo, Hillel, quando alguém chegou a ele e falou, enquanto eu fico parado em um pé, me sintetiza o judaísmo. Ele falou, é simples. Não faça o outro o que não deseja que faça a você. O resto é comentário. Vai e estuda. Então, meu pai me transmitiu isso e também, pela própria experiência de vida dele, um sentimento de profunda alienação com o mundo no judeu, com o chamado goi. E meu pai, na prática, na forma de ser dele, expressava isso o tempo todo. Havia uma frase famosa em ilis que dizia, eu sei que é dura, que o pior dos judeus é melhor que o melhor dos judeus e que refletia a experiência de que qualquer um judeu poderia virar antissemita e, portanto, em algum lugar, essa fronteira realmente existia. Era ligado à experiência. E meu pai, ao mesmo tempo, dizia, mas, Boru, está tudo errado. Tem judeus que realmente não valem nada e tem nós judeus que são ouro puro, são gente boa. E eu cresci e sofri isso. Depois, quizás, no final, vou contar uma ou duas anécdotas da Alemanha, do que significou para mim na Alemanha e o ódio que eu carregava, o holocausto e como comecei a conviver com outro mundo e com outra realidade. Mas só para dizer que foram, quizás, 60 anos para destilar uma vontade que junte particularismo e universalismo. Porque a verdade é que minha vida sempre foi um pêndulo. Como sair disso? Universalismo, socialismo, revolucionário, e tudo uma série de bobagem que cheguei a falar na juventude, porque hoje vejo que realmente eram bobagem, mas foram, acreditávamos, havia bons sentimentos. É muito difícil hoje explicar para um jovem quem que éramos nós, 40 anos atrás. Como a gente podia acreditar em tudo aquilo? Olhando para ele, mas que é bobagem, gente. Como a gente acreditava nisso? A gente acreditava mesmo e havia muita boa intenção associada a isso. É difícil. E eu vivi esse pêndulo entre um universalismo e um sentimento particularista que eu não sabia muito bem como costurar. O livro é o esforço, eu reconheço como todo esforço parcial, mas de caminhar nessa direção, de juntar o particular universal, de criar pontes, que certamente estão sendo criadas na prática, cada vez mais pelos jovens. Grande parte dos dramas de minha geração, acabarão com minha geração. Há uma nova geração surgindo e a ideia minha é, como falou um amigo americano quando criou o livro, ele falou, Bernardo, você escreveu um testamento. Eu falei, você está me matando? Ele falou, não, não é isso. In the English sense, que você está tentando, isso é um legado que depois os jovens tentarão utilizar. Essa foi a intenção do livro. O livro é o livro.